A CIDADE NO BRASIL Para o povo da sua cidade Corações se quebrantarão As cadeias se quebrarão Uma nuvem de glória A esta terra vem trazendo Chuvas de avivamento Manaus, entrega o teu trono Para o rei dos reis Reinar sobre ti E tu serás grande Terra querida Terra escolhida Pelo Deus de amor Foi por ti Que Ele padeceu Foi por ti Que Ele mesmo se entregou Pra te dar a liberdade Ó linda cidade Terra do Salvador Deixa o rio passar Pelas duas ruas Recebe a cura Ele vai restaurar O teu altar Recebe a cura Os sonhos de Deus Se cumprirão Ninguém pode roubar O que Deus tem pra ti Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Pro teu coração Recebe a cura Manaus Manaus Entrega o teu trono Para o rei dos reis Reinar sobre ti E tu serás grande Terra querida Terra escolhida Pelo Deus de amor Foi por ti Foi por ti Que Ele padeceu Foi por ti Que Ele mesmo se entregou Pra te dar a liberdade Ó linda cidade Terra do Salvador Terra do Salvador Terra do Salvador Terra do Salvador